Vamos ver, vai começar Tá Boa Chuta, continua, chuta 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 Ou Chuta Pega Dava Pode Bota Pega Continua, isso! Continua, pá! Continua! Bora, cara! Bora! 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 Chuta! Bora! Costela! Responde! Isso! De novo! De novo! De novo! Mete a mão já, gente vê! Bora! Costela! Costela, Rian! Isso! Isso! Chuta, Rian! Vamos atrás! Chuta! Vai, cara! Chuta! Vai, cara! Vai, cara! Chuta! Chuta! O que é isso, cara? Chuta, porra! Olha o clichê! Olha o clichê! Vamos na cara dele! Vamos na cara dele! Pega! Pega! Isso, porra! Chuta! Beleza some! Vamos lá. Bora, Rinhão. Isso! Isso! Joelho, joelho! Isso! 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 Corre! Isso! Boa, garoto! Isso aí, moleque. Isso aí. Muito bom! Desce a cadeira. Tchau, vai. Eu quero o que você quer, hein? Tch. Tch. Bom. Carreira. Carreira. Oi. Carreira. 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 O que é isso? Aqui, esqueceu de fechar ali, olha lá. Bora, Rian! Agora, junta, Rian! Isso! Isso! Mão na cara, Rian! Joga ele, Rian! Chuta! Chuta! Isso! De novo, de novo! Sentiu, sentiu! Vai, sentiu, vai! Chuta! De novo, de novo ali, Rian! Vai, 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 vai! Vai, Rian! Isso! Vai! Vai! De novo, de novo, Rian! Vai, isso! Chuta, Rian! Chuta ele, porra! Isso! Joelho, joelho, joelho! Ele sentiu, Rian, da costela! Costela! Isso! O que vai conseguir? De novo, de novo, de novo! Bora, Rian! Bora, Rian! Vai, vai, vai! Levantou, vai! Levantou, vai! Isso! Mão na cara dele Gira, gira Joga ele na grade Joelho, levanta o joelho Banda, banda Vai, olha aqui, olha pra mim Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa 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 o que você quer? o que você quer? o que você quer? Eu vou te arrebentar Tu não pode mandar nem pessoas velhas Eu vou te arrebentar no CT Rian, costela dele, Rian Para com a costela dele Boa Vira ele, gira Gira, Rian Isso Calma, calma Isso Levanta a mão Levanta a porra Bora, Rian Bora, Rian Vai para cima Vai para cima Vai, vai Isso Vamos embora Vai, Rian Isso aí, vamos embora Sufoca, Rian Vai para cima, Rian Isso Vai, Rian Vai, Rian Levanta o joelho Levanta Rian Vai para cima dele Vai, vai, vai Levanta a garra Vai 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 Tira Tira, gira 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 Gira, Rian Tira ele, porra Isso Isso Vai Bate, porra Sem pena Solta a perna dele Vai, vai Isso Isso Acabou Ê Porra Porra Isso Aí, caralho Porra Mano, vou bater nesse moleque Mano Eu vou bater nesse moleque Boa Mano Corte Uau Vamos dar o resultado na luta Excelente luta Excelente luta Sempre feio cachorro Declarado campeão Retardado Ele é de barba Você tem dois meninos no corpo só É o do treino e não dá condição Por que não regou as caras? Esse menino treina com essa menina Deve pegar o galho no treino Mostro A cara do Lucas A cara do Lucas Meu Deus do céu Agora pode morrer É feio né cara Agora pode Não exclui não Não exclui não Lutando é moleque Apagar vai e deixa ele